Fala galera, eu sou o Marcinho Eiras e vim aqui mostrar pra vocês hoje um pouco mais sobre os recursos e efeitos que eu uso no novo processador vocal da Boss V-500 Eu uso o pedal de voz há muito tempo e usei o V-20 por 10 anos Quando eu soube do lançamento do V-500 eu fiquei muito curioso e o resto vocês já sabem ele não sai mais do meu setup O que mais me chamou atenção no V-500 foi a praticidade eu tenho um arsenal de pedais onde eu controlo sintetizadores, loop e efeitos e no V-500 eu tenho três pedais onde eu consigo mudar facilmente de preset e ligar e desligar a harmonia com facilidade isso me ajudou demais Tudo no V-500 foi aprimorado Pré, equalizador, efeitos de dinâmica e os convencionais delay e reverb dá uma sacada aí nos exemplos Na 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 E você se tornou a luz na 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 Uma das coisas legais do V500 é o recurso harmonia automática Ou seja, você pluga a sua guitarra, toca o acorde E ele abre os backing vocals acompanhando a sua harmonia Ou você pode desligar esse recurso e simplesmente selecionar o tom da música Eu uso das duas maneiras, dá uma olhada nos exemplos Você lembra, lembra Naquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho, um ticabói It's sky blue gets dark enough To see the colors are off To see the lights A plain rubber red and diamond white It's a light that sunrise She comes and goes and comes and goes like no one can Uma coisa que eu adoro é explorar os efeitos especiais nas músicas Como rádio, distortion, flanger E nesse ponto o V500 é imbatível Ele tem quatro sessões com vários efeitos Dá uma sacada Hoje eu só quero que o dia termine bem Muito bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem O que você quer que o dia termine? O que você quer que o dia termine? Uma coisa que é nova pra mim Que eu não usava antes Eu tô fissurado São os efeitos de talkbox e vocoder Combina completamente com o meu som Onde eu misturo pop com jazz e soul Dá uma olhada que legal O que você quer que o dia termine? Bom galera, esse foi um resumo das inúmeras possibilidades do Boss V500 Se você quiser saber mais sobre o produto Clica na descrição do vídeo A Boss preparou um tutorial incrível pra vocês Me sigam nas redes sociais E até a próxima Coisas que eu sei 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 Coisas que eu sei